Nos dias atuais há uma grande preocupação com o roubo e furto de veículos. Pensando nisso, uma empresa de monitoramento de americana investiu no segmento e a cada dia conquista novos clientes. Francisco atuava no ramo têxtil, mas há cinco anos e meio decidiu mudar de área e abriu uma empresa de monitoramento de veículos que já atende clientes em todo o Brasil. A empresa começou numa troca de ideias quando eu estava em um outro ramo e a gente passou a dialogar, eu e um gerente de tecnologia, onde ele me informou que o ramo de monitoramento seria um nicho bom para a gente entrar no mercado. Hoje o sistema de monitoramento funciona com a plataforma online, a qual oferece a possibilidade do cliente se automonitorar e a empresa Tech Tracker também faz esse monitoramento durante 24 horas, 365 dias por ano. Eles atendem todos os públicos e monitoram todos os tipos de veículos, mas o foco maior são as empresas, que têm ao seu dispor serviços de controle de rotas, combustível, velocidade e paradas. Quilometragem do veículo, velocidade, local, tempo parado, rotas seguras que a gente chama, o cliente fornece para nós qual o trajeto que ele vai percorrer para determinada ocasião de transporte. Atualmente está tendo muito roubo e com o gerenciamento de rastreamento, a gente consegue a localização exata onde está o veículo. Atualmente eles atendem 400 veículos, mas Francisco está replanejando a empresa para aumentar o número de funcionários e consequentemente o número de clientes. Reuniões para melhorar a tecnologia do sistema, no desenvolvimento do software. E o cliente está tranquilo na viagem dele, ciente de que nós estamos fazendo esse acompanhamento momento a momento do veículo dele, mesmo parado ou em movimento conforme a necessidade dele. Reuniões para melhorar a tecnologia do sistema, no desenvolvimento do sistema, no desenvolvimento do sistema, no desenvolvimento do sistema.